E aí galerinha, beleza? Mais um vídeo e hoje eu quero explicar o seguinte, é sobre a questão da qualidade do serviço, né? E também eu quero falar mais diretamente aos clientes, beleza? Não aqueles que envelopam, mas sim aos clientes, beleza? Sobre qualidade de serviço, ok? Tem muita gente aí que trabalha no ramo de envelopamento, beleza? Tem uma parte de gente. E agora com o canal aqui, né? Aí é que tem mesmo, beleza? Graças a Deus, né? Tem muita gente que tá entrando no ramo, hoje tem o seu negócio, graças no canal, fico feliz por isso, beleza? Mas, né? Tem muita gente aí fazendo cagada, ok? Começando o negócio e não sabe totalmente da coisa, beleza? Beleza? Então, me mandaram um vídeo, beleza? Pra mim, ok? Que a pessoa que envelopou a moto, né? Dessa pessoa que mandou o vídeo pra mim, fez uma cagada, beleza? Danou emenda na moto do cara. Vocês vão ver aí como ficou, beleza? E com adesivo top, com adesivo bom, que foi o fiber de carbono, que foi uma 300, que vocês vão ver aí. Então, um amigão aí mandou pra gente, beleza? Vocês vão ver aí agora, ok? E, ó, antes de começar o vídeo, sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, beleza? E é isso, galera. Vamos seguir o vídeo aqui. O vídeo hoje vai ser sobre qualidade de serviço, né? E o que deve ou não fazer na hora do trampo lá, se caso você não souber fazer. Beleza? Vamos embora. E tem outras coisas aí também que eu vou mostrar ao longo do vídeo, ok? Vamos lá. Oi, Everton. Tudo bem, cara? Aí tá a minha moto que eu te falei. É... A intenção ficou top. Se você quiser passar pro pessoal aí de onde você mora, cara, eu só deixei o tanque branco. É... Essa parte aqui, eu queria envelopar também, só que o cara não conseguia fazer. Entendeu? Então, eu vou te mostrar o serviço do cara. Eu adesivei aqui, não sei se dá pra ver. Ele emendou aqui, ó. É uma emenda. Servicinho ruim. E essa parte. Olha o que ele fez aqui, ó. Ele foi colando um monte de pedacinho, cortava um pedacinho e colocava. Tá vendo? Tudo pedaço. Aqui eu queria fazer, ele falou que não sabia. Então, minha moto é essa, irmão. Dá uma dica pro pessoal aí, pinta tudo o motor de preto. Fica show de bola, cara. Fica linda. Valeu, Everton. Valeu. Então é isso, pessoal. Vocês viram lá como ficou? É, de longe a moto até que ficou legal. Beleza? Mas quando chega perto, cara, como ele mostrou lá, fica uma cagada, meu irmão. Fica muito feio. Mas a moto dele tá muito bonita. Cara, eu tô pensando aqui, até agora, o tanto de pedaço que ele colocou naquela parte do paralama. Me encheu de pedaço de adesivo, velho. Isso não se faz de jeito nenhum. Até na parte de cima ele colocou o adesivo. Na hora que você tá fazendo o envelopamento com fibra de carbono, na hora não aparece a emenda. Beleza? Deixa eu afastar um pouquinho mais a câmera aqui. Pronto. Na hora não aparece a emenda. Mas com o tempo que for sujando, pegando poeira, a emenda vai aparecendo. Beleza? Então, ó, cuidado com isso. Na hora você pode até esconder da pessoa. Beleza? Mas depois já era. E o recado que eu quero dar às pessoas que vai envelopar, é você procurar saber da pessoa que você vai envelopar a sua moto. Se ele tem boa indicação, beleza? Alguém que já fez um trampo com ele, sei lá, você pergunta, procura saber. Beleza? De alguma forma, do jeito que ele trabalha. Porque querendo ou não, ele tá mexendo com a coisa, com a moto, com a sua moto. Beleza? Negócio que você gosta, né? Você gastou naquilo. Então, pra chegar assim e fazer uma merda, né? É complicado. Então, eu quero saber, beleza? Antes de mandar fazer qualquer serviço. Beleza? E também, a moto do cara ficou, como eu disse, né? Ficou bonita. Ele pintou aí o motor. Ficou bem legal. Gostei também do cano lá. O escape da moto dele. Ficou bem da hora. Então, ó. A galera aí que tem 300, isso é uma boa. Fazer na moto vocês. Pintar o motor. Fica bonita. Ok? Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tem mais coisa aqui. Vou mostrar pra vocês. Beleza? E, ó. Vai ter salve. Beleza? Vai ter salve aqui no finalzinho do vídeo. Então, vou separar 10 nomes. Beleza? E vou mandar salve pra vocês. Beleza? Então, é isso. É. Ficou. Ficou bonito e não ficou, né? Pra aquilo lá que o cara fez. É complicado. E outra. Né? Aí, já ia me esquecendo. É. Quando você for fazer. Tô falando aqui agora pra quem é adesiva. Pros envolvapadores. Se você não souber fazer tal coisa, cara. Não faça. Beleza? Diga o cliente. Ó. Eu faço. Mas é de tal forma. Eu faço desse jeito. Faço por emenda. Não faço sem emenda. É melhor você avisar. Porque depois o cliente chega em casa e for olhar a moto dele lá. Direitinho. Tá aquela merda. E você não avisou ele que fazer daquela forma. Entendeu? Então, avisa ele do jeito que você. Porque, ó. Tem gente que só trabalha, velho. Só pega o trampo. Só pra ganhar pelo dinheiro. Entendeu? Só pra ganhar o dinheiro. Ah, não sei fazer aquilo não. Ou fazer um jeitinho aqui pra ganhar o dinheiro do cara. Beleza? E não é assim. Você acaba perdendo o seu cliente. Beleza? Já passei por isso no começo. Eu confesso que eu era muito assim. Não sabia fazer as coisas. Então, me fazer. Pegava o dinheiro. Eu tava feliz da vida. Mas quando eu era dois, três dias depois. Uma semana. O cara voltava. Quase dando em mim. Beleza? Então, é ruim fazer isso. Beleza? Quando... Vocês estão aprendendo. Vocês estão aprendendo aqui no canal. Beleza? Quero explicar uma coisa a vocês. Aprendam, cara. Primeiro. Primeiro você fique fera naquilo que você tá fazendo. Seja um tanque. Ficou fera no tanque? Vai pra Rabeta. Vai pro Paralama. E vai. Beleza? Que a cada dia tem mais coisas pra aprender. Então, você vai, ó. Beleza? Aprende. Você dá pra desenrolar. Pra fazer, por exemplo, um tanque. Dá pra desenrolar um tanque. Tranquilo. E você vai lá e faz. Não isenta de fazer qualquer jeito, não. Que não dá. O envelopamento hoje em dia, agora, graças a Deus, que tá começando a bombar, né? Mas, ele ainda tá em caminho. Beleza? Então, não vamos fazer merda, né? Nas coisas dos outros. Senão, vai servir pra você e pra todos aqueles que, né? Tem gente que chega aqui pra mim. Já chegou pra mim aqui e disse assim, ó. É envelopamento. Não. Não é futuro, não. Beleza? Esses plásticos que botam nas motos não é futuro, não. Isso é a pior merda do mundo. O cara que trabalha com isso, escutar isso, é problema. E eu sou um cara muito de boa, cara. Não gosto de tá discutindo com os outros por causa disso, entendeu? É isso aí. Foi Deus que me deu e foi Deus que me colocou aqui. Então, o que eu tenho que fazer é me forçar pra que isso mude. Beleza? E tem outros trumps aí que eu fiz. Vocês vão ver aí. Ficou bem legal. Eu tô justiceiro aí na frente de uma combi. Ficou da hora. Primeira vez que eu fiz aqui. Pensei que não ia dar muito certo, mas... Ficou top. Dá uma sacada aí. Então, galera. Já tô em casa. Tô aqui em casa, beleza? E a gente vai começar o Salve. Ok? Então, fica ligado que agora vem o Salve. E vou botar aqui, ó. 10 nomes, beleza? Da galera aí. Espero que vocês compreendam porque 10 nomes, gente. Beleza? Mais do que isso. Fica complicado pra mim. Beleza? Então, ó. Vamos lá. Vamos lá pro Salve. Vamos lá. Aqui, galera. O primeiro Salve vai pra... Isaías Leandro, de João Pessoa, Paraíba. Então, Isaías. Salve pra você, meu garoto. Valeu? Quero mandar um salve também aqui, galera. Pessoal aqui, ó. É... Família do Grau. E... Carneiro, né? Alagoas. Então, um salve aí pra vocês, rapaziada. Um salve aí também, ó. Pra Paulinho, de Itaquitinga. Né? Salve aí, Paulinho. Valeu? Um salve também aí pro meu amigo Janiele. Então, Janiele. Valeu. Salve, parceiro. Um salve também aí pro amigão aqui, ó. É... José Ailton. Salve aí, José Ailton. Valeu? Ó, um salve aqui também pro amigão aqui, ó. É... Bingo... Desculpa aí, galera. Bingo Filmes. Né? Bingo Filmes. De Gitaúna, né? Bahia. Então, aí, Bingo. Valeu? Um salve aí também, ó. Pro amigão aqui, ó. Neguinho Adesivos. De Crisópolis. Bahia, eu acho, né? Então, aí, neguinho. Salve aí pra você, parceiro. Um salve aqui também, ó. Um salve aqui também, ó. Pro amigão. Loucos por rebaixados. Então, a galera aí que curte ficar o rebaixado aí aqui assistindo o nosso canal. Valeu, parceiro. Salve aí. Então, é isso, galera. Quem gostou já sabe, né? Deixa teu like. Se inscreve no canal. Gente, por favor. Deixa o joinha de vocês, beleza? Sem o joinha de vocês e sem os comentários, não tem como o YouTube mandar notificações pra vocês, beleza? Então, é isso aí. Espero que vocês colaborem aí. Deixa o joinha de vocês, beleza? Pro canal também crescer, né, gente? Vamos botar esse canal pra ser o maior do YouTube em envelopamento, beleza? Valeu. Ó, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só botar aí nos comentários que eu faço vídeos e nos meus vídeos eu explico alguma coisa, tira essa dúvida, beleza? Então, valeu, gente. E até amanhã. Amanhã tem top 12 aqui no canal, beleza? Das mods envelopadas da galera. Então, já vai mandando pra mim aí no WhatsApp, beleza? Valeu.